Tudo bem com você? Bolsonaro foi ao Twitter essa semana e xingou os senadores da CPI. A CPI que está investigando a corrupção no governo Bolsonaro. Ele xingou especificamente três senadores. O Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá. O Aziz, Omar Aziz, que é o presidente, que é do PSD do Amazonas. E o Renan Calheiros, que é o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito e é do MDB de Alagoas. Eu pergunto para você, para a gente começar esse vídeo e você já começar aí comentando. Quem é o otário nessa história toda? Quem é o otário? Vamos pensar juntos. O Bolsonaro e vários outros aí da direita brasileira e da extrema direita são os lacaios do grande capital. E para ele chegar à presidência da república, ele pode ter inventado aquela facada lá em Juiz de Fora em 2018. Eu estou usando a palavra pode. Então, ele pode ter inventado aquela facada para conseguir se eleger, sensibilizando parte do eleitorado brasileiro e chegar ao governo e ferrar com a vida do povo brasileiro. Aí eu pergunto novamente, quem é o otário? Quem é o otário? No governo, ele manteve a PEC do teto, aprovou a reforma previdenciária, encolheu o salário mínimo, deixou a pandemia assolar o país. Todo mundo está vendo isso. O Brasil é um dos países do mundo onde mais morrem pessoas por causa da pandemia. Quem é o otário, então? Agora, semana passada, essa semana agora está terminando, para tentar fugir da comissão parlamentar de inquérito, do isolamento, do derretimento nas pesquisas, pode ter inventado mais uma doença e correu para debaixo de uma cama de hospital em São Paulo. Então, no hospital, todo mundo viu, ele mesmo faz questão de mostrar, sorridente, caminhando pelos corredores, sem usar máscara, visitando outros leitos, outras pessoas, outros pacientes. E, repito, postando fotos nas redes sociais, para sensibilizar a sociedade brasileira ou parte dela. Eu pergunto, quem é o otário? Enquanto ele passeia no hospital, sorridente, o Brasil está sendo desmontado em todos os setores, como esse canal aqui fala todo dia. O povo passando fome, desempregado e morrendo por Covid-19. Quem é o otário? Escreva para nós, olha a notícia, Bolsonaro anda sem máscara pelo corredor, despacha pela internet e diz que volta em breve. O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta sexta-feira fotos nas redes sociais, em que aparece conversando com ministros pelo celular e caminhando em um corredor do hospital, em que está internado em São Paulo. Junto com um texto em que o presidente afirma que logo retornará às atividades normais. Ele posou para as fotos andando no corredor, os filhos colocaram nas redes sociais e colocou um texto avisando que vai voltar, que já fez muito pelo Brasil e vai fazer ainda mais. Quem é o otário nessa história toda? Por favor escreva, vamos debater, precisamos pensar a política brasileira. Se inscreva no canal, muito obrigado por estar conosco nessa luta, se puder torne-se membro ou membro, até mais.